A temporada 2021-2022 já está em andamento para muitos de vocês e desse lado e tendo isso mesmo em mente, a Nike acaba de apresentar hoje a sua segunda grande novidade do ano. Estas são as novas Nike Tempo 9 e hoje é dia de playtest. Olá então a todos, maltinho, e bem-vindos a mais um novo vídeo da Football Emotion PT, aqui no vosso canal de YouTube, mais um novo vídeo, mais um playtest, mais um teste em campo, desta feita de uma nova geração de umas esteiras. Neste caso, tenho aqui comigo já as novas Tempo 9 do Black Pack da Nike, uma nova geração da esteira mais clássica da marca norte-americana que acaba de sair hoje à venda na Football Emotion. Tanto neste Colorway como no Colorway Disruptive, as Tempo Focus. No entanto, estamos hoje aqui com as do Black Pack, uma esteira muito mais neutra, de um Colorway mais neutro e uma esteira que vai ser muito mais fácil para nós também falarmos e não cairmos na tentação de dizer que é a melhor mesmo, só apenas devido ao Colorway que elas têm. É verdade que já na semana anterior tínhamos falado já e já apresentamos também as Tempo 9 do Rodexas Pack, o Pack dos Jogos Olímpicos, mas hoje estamos aqui mesmo para falar sobre estas. Primeira coisa que eu tenho já a dizer a todos vocês aí desse lado e também a muitos dos seguidores do Brasil que foram dos poucos que me inscreveram nas redes sociais já a perguntar sobre esta esteira, é que realmente a primeira coisa que eu noto quando olho assim para ela à primeira vista, pegando assim mais no que diz respeito ao seu design e à sua estética, é que sim. A minha opinião é que se parecem um pouco com as Nike CTR, uma dessas esteiras que eu sei que é muito de vocês desse lado, continua a deixar muita saudade porque eu sei que todos esses aficionados e esses adeptos do mundo do mercado das esteiras de futebol sente falta que a Nike faça um remake dessas esteiras, mas à falta de um remake, temos aqui esta nova geração deste tempo, que é uma esteira que está muito bem conseguida, uma esteira que foi completamente resenhada na sua parte superior e também na sua sola e que conta com um grande detalhe a seu favor, é que estamos mesmo perante este tempo mais leves da história da marca norte-americana. Como vocês já conseguiram ver pelo anterior ponto onde falei já sobre o peso destas chuteiras, esse é mesmo um dos seus grandes detalhes, estamos mesmo perante uma das tempos mais leves da história da marca norte-americana. E como é que isso foi possível? Com todo esse desenho, com toda essa nova construção que a marca norte-americana colocou aqui na parte superior da chuteira. Antes de chegarmos mesmo a esse ponto, quero dar-vos a conhecer um detalhe muito importante que é o detalhe que temos aqui no contraforto da chuteira, que é o novo logotipo da tempo. Esse logotipo que dá mesmo a pensar um pouco ainda mais sobre essa essência que a marca norte-americana quis ou até não quis mesmo dar em relação às antigas CTR nesta nova geração da chuteira. Mas pronto, tirando esse ponto à parte, vamos falar sobre mesmo a construção da parte superior, temos muitas, mas mesmo muitas novidades. Continuamos a ter uma pele kangaroo premium da mais alta qualidade na parte superior da chuteira, sim. Isso vai ser possível ver se vocês tocarem na chuteira assim e vão ver todas essas marcas que a pele natural faz por toda esta zona que faz mesmo e dá mesmo a entender e mesmo ao toque tu vais mesmo conseguir perceber que isto é uma pele natural do melhor que há. E isso reflete-se como? Através do conforto que tu sentes ao colocar o teu pé dentro desta chuteira da primeira vez. porque não tive problemas absolutamente nenhum, é das primeiras chuteiras que eu coloco nos meus pés no espaço de 2, 3 anos que eu não tenho nenhum, mas mesmo nenhum problema ao ter esta chuteira nos pés de desconforto porque esta chuteira é mesmo muito, mas muito confortável. E esse conforto também deve-se não só à pele natural que nós temos, mas também à zona daqui do peito do pé. Esta língua eterna que também foi completamente reconfigurada e nós temos então uma espécie de flyknit misturada com o têxtil micro perfurado para ajudar também um pouco mais à respirabilidade da chuteira e também fazer com que o ajuste seja o melhor possível quando tu ates os cordões e faças já essa força e o efeito lockdown nesta zona do peito do pé e aqui na zona intermediária do pé seja mesmo a melhor possível. Continuando com as tecnologias, é possível ver que temos então aqui como se fosse uma espécie de podes localizados aqui na biqueira da chuteira e também aqui na zona interior da chuteira que é um espécie que tem um grip que vai ajudar muito mais a controlar a bola e também a fazer melhor os teus passos e todos os teus remates. Tudo isso é terminado então com um contraforte que por dentro tem um material muito, mas muito mais confortável que na geração anterior e que faz com que o efeito de estabilidade e grip seja o máximo possível com esta nova chuteira da marca norte-americana. Vamos continuar então a análise desta chuteira com o último e pequeno detalhe que temos sobre a sua parte superior uma inovação da sua parte superior que é este pequeno painel micro perfurado que temos em ambos os laterais das duas chuteiras um pequeno painel micro perfurado que não é mais que uma pequena ajuda para ajudar a respirabilidade que temos nesta chuteira respirabilidade interna que é conseguida através de uma palmilha que só um momento, a ver se eu consigo sacar isto daqui que é uma palmilha Nike Grip Insole Technology exclusivamente desenhada para estas novas tempos como vocês podem ver também está cheia de micro perfurações que também ajuda à respirabilidade interna da chuteira e que também tem um pouco de grip nela mesmo para ajudar-te a quando tu colocas o teu pé dentro da chuteira com essa meia de futebol mais técnica vai-te mesmo ajudar a que os movimentos internos não sejam um problema para ti já que estejamos a falar de lesões ou mesmo qualquer outro problema que possa interromper o teu bom jogo de futebol. Para terminar temos então aqui a sola, uma sola que segundo a Nike foi completamente desenhada mas na minha opinião a única diferença que tem é um ou outro piton que foi só apenas mudado a nível de design mas que dentro da configuração interna dos pitons da chuteira não mudou a sua localização apenas foi adicionado dessa maneira para adicionar um pouco mais de tração e um pouco mais de estabilidade a uma chuteira que já contava com uma sola perfeita para tração e estabilidade em qualquer tipo de movimento que tu faças dentro de campo. E isto é mesmo tudo aquilo que tens de saber sobre as novas Nike Tempo 9 uma nova geração da chuteira mais clássica da Nike que acabou de sair hoje à venda no mercado e mais necessariamente na Futebol Emotion. Se gostaste deste vídeo não te esqueças de apoiar com like comenta também com a tua opinião sobre aquilo que tu achas sobre esta nova geração das Tempo da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho